Trânsito intenso e olha só a cena que a gente encontrou aqui. Tem um motociclista embaixo de um caminhão. Ele está sendo retirado pelo corpo de bombeiros. As viaturas estão aqui cruzando a do Val de Góes Monteiros. Nós estamos aqui na altura de onde havia uma passarela e hoje tem um semáforo. Eles acabaram de tirar agora esse motociclista. Foi um grave acidente. Felizmente, ele está se movimentando, ele está falando com os bombeiros. É uma cena de alívio para quem viu o homem embaixo das rodas, entre as rodas do caminhão. Nós temos aqui o pessoal do DMTT, é o Fagner. Fagner, essa situação toda aqui é uma coisa inusitada e felizmente um milagre, né? Porque esse homem aí está vivo, a gente não sabe como, né? Foi um milagre mesmo. Vocês chegaram aqui, vocês viram o quê? Eu estava ali, eu vi tudo. O caminhão fez o retorno. Qual foi essa dinâmica? O caminhão esperou o sinal ficar verde para ele, fez o retorno, né? E ele estava terminando a travessia dele. E o rapaz veio com tudo aqui, na faixa da esquerda. Quando ele viu, ele tentou frear, né? Não conseguiu, ele viu que ia bater no caminhão e ele saiu acompanhando o caminhão. E isso foi embaixo do caminhão. Eu pensei que tinha acontecido o pior, né? Ter sido morto, esmagado pelo caminhão, né? A sorte foi porque o caminhoneiro parou, os outros motoqueiros, motoristas pediram para parar, ele também parou imediatamente. Já mesmo botou um ponto morto já, desligou o caminhão, já botou em primeira, pronto. Desligou o caminhão, pronto. Ele ficou calçado e ele ficou exatamente no local que ele poderia ficar para não ser morto, né? Ser esmagado. A moto, acho que não presta para nada, a moto. Olha, a gente tem aqui o motorista, eu não vou identificar o senhor, mas você saiu daqui em estado de choque, mas está aliviado, né? Ah, pela pancada eu tinha morrido, entendeu? Você estava entrando, virando aqui na conversa, fazendo o retorno? É, é. E ele estava descendo? Descendo na principal. E aí ele não parou? Eu estava no sinal aberto, ele veio com tudo e bateu. Que susto, hein? Maravilha, muito felizmente ele está vivo. Graças a Deus, né? Está certo, ó. Está aí, portanto, né, o depoimento do motorista do caminhão. E quem vai saber de toda a dinâmica é a perícia e também a testemunha aqui que estava presente. E olha, a pessoa foi identificada. É Wesley Silva dos Santos, de 34 anos. Wesley Silva dos Santos, de 34 anos, foi socorrido para o hospital. E passa bem. Pelo menos aí saiu com vida, né? O Corpo de Bombeiros está aqui e foi um trabalho muito rápido, né, Tenente Jerônimo? Porque a imagem realmente impressiona. Um homem preso entre as rodas do caminhão, né? Isso. Nós fomos acionados para um preso em ferragens, né? Colisão moto-caminhão. E quando chegamos no local, observamos que ele estava solto. Ele não tinha nenhum equipamento, nenhuma peça do caminhão, nem da moto, que impedisse a retirada. Então, só necessitou exatamente mais preciso a guarnição da autorresgate para fazer as manobras de retirada e encaminhá-lo ao HGE. E aí E aí E aí E aí